Você sabia que enquanto nós estamos levando mais de meio milhão no São João, tem vigia e zeladora que nunca recebeu seu salário de junho, até agora, dentro da Prefeitura de Rodó? Imagine, eu creio que existam casas onde a esposa é zeladora e o marido é vigia. Deve ter, todo governo tem esse tipo de situação. Uma única fonte de renda que é essa própria Prefeitura. Aí esse casal, se tiver, vai até a Prefeitura, pergunta o que está ocorrendo e recebe com resposta. Nós não temos previsão, está por conta da terceirizada. E aí você pergunta onde fica essa terceirizada e ninguém sabe. Conta para pagar, luz, água, quem tem celular tem que pagar a internet. Todo mundo tem conta todos os dias para pagar. Tem a mecearia, tem o supermercado, está tudo caro, tem que comprar carne, tem que comprar feijão. E ainda assim, todos os meses, o codoense precisa passar por essa humilhação. Não todos, mas vigias e zeladores. Nunca se esquecerão do governo de Zé Francisco. Já fiz oito campanhas, Zé pague os outros, por favor. Eu, em prol dessa categoria, somente um deles, que foi em prol dos médicos, que estavam há três meses sem ver dinheiro. Todo o resto foi em prol dessa categoria, creio eu. E me parece que ele não tem jeito. Serão quatro anos pisando no servidor mais pobre desta Prefeitura. Eu imagino que esse rapaz não queira nunca mais ser prefeito dessa cidade. E se ele um dia sonhar, é necessário o senhor servidor, que vive apanhando todo mês para receber o seu mísero salário. Lembre-se disso. Nunca esqueça da forma como você é tratado. E no dia em que você tiver a oportunidade, mostre a este homem que você não o esqueceu.